Chama Tá errado, esse papo tá esquisito Pra ficar legal é só você me dar um grite Ô morenia Desgramada Eu tô morrendo de saudade, bebê Da sua sentada Ô morenia Desgramada Eu tô morrendo de saudade, bebê Da sua sentada Da sua sentada Chama Pra tocar no paredão Vai É mais uma Diego Diz Tava tudo bem, tava tudo legal Até você me pegar Do meu pé Tô que brigar comigo Eu nunca brigo com tu Pra nós fazer as falhas É só você me dar Não Tá errado, esse papo tá esquisito Pra ficar legal é só você me dar um grite Ô morenia Desgramada Eu tô morrendo de saudade, bebê Eu tô morrendo de saudade, bebê Da sua sentada Vem Ô morenia Desgramada Eu tô morrendo de saudade, bebê Da sua sentada Da sua sentada Vai Vai Ei Moreninha Tchau, tchau